No estado de Goiás, a Universidade Federal de Jatai, UFJ, sob tutoria da Universidade Federal de Goiás, UFG, anunciou nesta segunda-feira, 14, as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar profissionais para o quadro de pessoal técnico-administrativo em educação. Para participar, é necessário que o candidato possua ensino médio profissionalizante ou médio completo, mas curso técnico, possua, no mínimo, 18 anos, esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos e eleitorais, dentre outros requisitos que contam no edital. Os interessados em participar podem se inscrever através do site UFG CIS Concurso, no período de 21 de março de 2022 até às 14 horas do dia 21 de abril de 2022. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com 20 questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, prevista para ser aplicada na data de 15 de maio de 2022. De acordo com o edital de abertura, o prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse da Administração Superior da UFJ. Informações adicionais podem ser obtidas através do edital completo, que consta em nossa loja, bem como material para estudo.